O LG K12 Prime chegou com um monte de câmeras para tirar excelentes fotos sem esforço. Começando pela frontal, de 13 megapixels, para você arrasar nas selfies. E a traseira é tripla, com inteligência artificial e flash, e com cada lente com uma função específica. A de 16 megapixels com alto foco rápido, a de 5 megapixels com ângulo de 120 graus e a de 2 megapixels para modo retrato. Tem design resistente com sensores digitais na traseira, tela Full Vision de 6.26 polegadas HD+, e com um botão dedicado ao Google Assistente. Ele surpreende bastante com o Android 9.0, bateria 3500 e processador octa-core, engatado com 3 GB de memória RAM, para rodar os apps e jogos que você quiser. Claro que é dual chip nano sim, com internet por 4G ou Wi-Fi e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E agora, temos dicas de aplicativos, mais informações e uma comparação de tamanho. Aproveite e se inscreva no canal.